Olá, você tem 60 segundos para a palavra? A palavra de hoje é filhos. Como estão os filhos? Temos visto cada vez mais crianças doentes, crianças consumistas, crianças com síndromes, como a do pensamento acelerado. Mas nós pais, muitas vezes não temos buscado o mesmo conhecimento para fortalecer as suas crenças, para fazer com que elas sejam realmente preparadas para viver em alta performance. Temos buscado conhecimento apenas para ter uma boa vaga de emprego, apenas para passar no vestibular, apenas para ter uma boa formação. Mas será que nós não precisamos estudar mais, buscar mais conhecimento, buscar novos profissionais para fazer com que os nossos filhos estejam cada vez mais preparados para viver o verdadeiro sucesso que eles merecem? Pense nisso. Beijo no personal DP. Tchau, tchau.